salve salve eco sustentáveis começando o vídeo com a imagem diferente não a minha imagem mas a imagem da cama de cultivo aí né de fertirrigação e para mostrar para vocês também fazendo uma atualização do vídeo de deficiência de cálcio e potássio um vídeo de atualização vou apresentar para vocês aí o resultado né após aí 15 dias da aplicação o primeiro resultado já tá dando para ver de cara cor né das plantinhas aí ó olha como é que tá bonito né depois que eu fiz aplicação de cinzas e ficou muito bonito mesmo e aqui né no caso a pimenteira aí ó encheu de fruto depois depois da aplicação de cinzas e deu mais frutos mais cores e as folhas diminuíram né bem mesmo o grau de enrugação de enrugamento né tava muito enrugadas tá dando flor ainda começou a dar mais flor ainda e quando sair os galinhos novos também deve sair já sem tá enrugado porque esses aqui são antigos né mas já diminuiu a folha abriu muito mais poderia ter sido 100% eu cometi uma falha no dia que eu fiz o vídeo né eu coloquei né muito muita cinza né eu coloquei assim no olhômetro mesmo né foi colocando tal eu aconselho agora depois que eu né dessas experiências que a gente vai tendo a colocar uma uma colher de sopa uma colher de sopa para um metro quadrado né talvez se eu não tivesse exagerado não teria acontecido algumas coisas que aconteceu aqui essa aqui por exemplo ela não reagiu essa plantinha que não não reagiu essa pimentel ficou muito tempo sem nutriente ela não deu uma reagida muito boa ainda não vou ter que esperar aqui fazer uma segunda aplicação acho que eu já posso fazer essa segunda aplicação que já passou 15 dias para ver se ela dá uma reagida né ela tá com fruto com flor mas ela tá muito enrugada ainda né aqui ó que aconteceu com essa pimenta né essa pimenta aqui e ela recebeu uma carga muito forte de de cinza que queimou a planta né simplesmente queimou porque é como se fosse um npk né e já muita o instrumento é muito forte e acabou queimando a planta embora não queimou uma eva que tava perto dela mas ela mostrou uma sensibilidade maior ao nutriente bom então gente é uma colher só né de sopa tá vendo ela ela o pé de laranja gostou da aplicação laranja gostou e e as folhas novas não estão enrugadas né e o hotel não tá aí do lado pelo laranja e essa laranja aqui só para tirar a folha para achar né para fazer um chá de folha laranja que é muito gostoso bom então gente é isso aí um conselho que eu dou né para vocês aqui for fazer esse tipo de aplicação é não colocar mais que uma colher por metro quadrado é uma colher de sopa outra preocupação aí de amigos aí né que escreveram no canal e fizeram perguntas em relação aos peixes né qual essa substância causa algum mal ao peixe como é que você verifica isso né Luciano ser perigoso não é perigoso eu vou explicar porque dada a quantidade tá gente dada a quantidade eu tenho aqui peixes né todos os testes também que eu faço na minha as minhas experiências em tudo que eu vou aprender também com o pessoal de fora né eu aplico aqui primeiro no sistema ornamental que esse sistema aqui só para vocês entenderem o sistema ornamental eu tenho peixes mais sensíveis né não é que eu sejam as minhas cobaias que eles não são mas todos eu tenho que aplicar todos os testes aqui primeiro porque lá no sistema de tilápias eu não aplico o teste eu já levo uma coisa aqui que é certa mesmo né então o que acontece aqui se eu aplicar qualquer coisa e de alguma diferença na água mínima que seja meus peixes ornamentais morrem é morre um morre o outro aí já e já me dão sinal que alguma coisa tá errado né eu já fiz aqui por exemplo aplicação de chorume que matou peixe né eu tenho um receio aí um pouco de receio de trabalhar com chorume embora é eu sei que tem como trabalhar mas eu ainda não fiz vídeo ainda mostrando como trabalhar com checo chorume na companhia porque existe um certo um certo trabalho cada sistema tem um sistema de filtragem diferente né o meu tom sistema de filtragem você que tá fazendo aí talvez tenha outro então se você aplicar o chorume vai matar o peixe na hora então que acontece esse teste da cinza foi feito aí já tem mais tem anos que eu faço isso né e não matei nenhum peixe nunca matei peixe ornamental com isso então o peixe é um bio indicador né que o pessoal na ciência usa esse uso esse termo bio indicador né o peixe me dá a resposta se está funcionando ou não está funcionando graças a deus nunca perdi peixe com isso então o tratamento com cinza não faz mal para os peixes dada a quantidade nunca que eu apliquei ali a água ficou cinza aqui gente pode ter caído alguma substância nessa aplicação mas nunca água ficou cinza né não faço aplicação para a água ficar cinza então gente pode usar sem medo né é é lógico você for usar um sistema FTP que não é um sistema de cama é outra coisa né aqui a aplicação de cinza em cama de cultivo né uma cama de cultivo uma cama de ferro de irrigação também funciona agora no FTP já é diferente aí é uma coisa de experimentar e com cuidado com muito cuidado para não causar dano né bom então essa algumas coisas que ficaram faltando falar naquele vídeo lá atrás e também atualização se você gostou desse vídeo né dê aquele curtir para gente aí e se inscreva no canal e conosco que a gente vai né tá fazendo mais atualizações aí foram pedido algumas atualizações tá amigos e tá aí na já sendo editadas as novas atualizações de vídeos complexo ou de né sistema de circulação e aí vai um grande abraço valeu